Maravilhosa, olha a cremosidade, bem geladinho, você pode conservar na geladeira, tá? Com uma bolacha, com pão, torrada, olha que delícia, ó. Maravilhoso, hein? Faça aí que vocês vão adorar. Oi, oi, meus queridos do canal Ângela Drula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje com mais uma receita maravilhosa pra vocês. Hoje vamos fazer creme de ricota, gente. Vai apenas três ingredientes, hein? E você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve, já deixa o like nesse vídeo. E se puder, compartilhe com os seus amigos. Bora lá então fazer essa delícia? Para o creme de ricota, vamos precisar de dois litros de leite integral, uma pitada de sal, uma colher de sopa bem cheia de manteiga e 150 ml de vinagre branco de álcool. O passo a passo do creme de ricota é bem simples. Coloca o leite pra ferver. Quando ele levantar fervura, a gente vai colocar o vinagre. Quando o leite levantar fervura, ó, o nosso já tá subindo, desliga o fogo e imediatamente você joga o vinagre. Olha. Ele vai talhar esse leite. Só dá uma mexidinha aqui, ó. E vamos deixar aqui cinco minutos. Depois de cinco minutos, a gente vai passar num pano de prato ou numa peneira bem fininha. Olha só como já talhou, tá vendo? Bem talhado. Só vou deixar aqui cinco minutinhos pra ele terminar o processo. Já passei por um pano de prato bem limpinho, espremi bem, ó, e fica uma ricota, tá vendo? Só esse aqui temperadinho com sal já fica uma delícia. Mas como a gente quer o creme de ricota, eu vou passar aqui por um liquidificador. Vou colocar toda essa mistura aqui quente mesmo, não precisa deixar esfriar. Vou colocar tudo aqui, ó. Na hora de passar na peneira ou no pano, cuidado pra não se queimar, né? Porque tá quente, passa bem com jeito. Vou colocar uma colher bem cheia de manteiga. Precisa ser manteiga, tá? Fica um gostinho mais gostoso. E aqui é só bater. E mais uma coisinha, eu vou acertar o sal. Vou colocar uma pitadinha de sal. Aí no final a gente vê se tá bom, ó. Colocar só uma pitadinha. Ó, como fica. Agora é só bater bem. Já bati, olha que bonito, fica bem lisinho. Se ele ficar difícil pra bater, você pode colocar um pouquinho de leite, tá? Olha, ele fica bem cremoso. Ó, que delícia. Tá vendo? Ainda quando ele for na geladeira, ele vai firmar um pouquinho mais. Tá vendo? Eu vou passar ele aqui por uma travessinha de vidro e já volto a finalizar com vocês. E está pronto o nosso creme de ricota. E olha só que textura maravilhosa. Olha a cremosidade. Bem geladinho. Você pode conservar na geladeira, tá? Com uma tampa bem fechadinha. Ó, que delícia. Super gostoso. Aí você pode consumir com uma bolacha, com pão, torrada. Olha que delícia. Ó. Maravilhoso, hein? Faça aí que vocês vão adorar. Se você não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve, ó. Já deixa o like no vídeo, tá bom? Um beijão e até a próxima receitinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho